A CIDADE NO BRASIL 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 para que você sempre com o seu sábado com o sol, para que você tenha um marido com a cabeça, para que você tenha tudo bem, 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 para que você tenha tudo bem. E como um presente, eu quero convidar aqui o meu colega, do primar, do primar, Hélène Esmeralda. Aplausos Nós nos lembramos muito bem, e eu quero dizer, que nós nos 1º dia estarmos настоящindo amigos, настоящindo amigos. Eu, em primeiro dia nosso conhecimento, me disse que Igor Ivanovich, com grande um agradecimento para você, nos ouvirmos em você, em você, em você gostaria, em você e em sua comunidade, em seu coração, e eu sou para você, que eu vou te ajudar com você, E em caso de... Ah, eu esqueci de outra coisa. Eu me lembro quando em 2019 disse, que cada vez que eu vou virar na escena, virar em Nagorena, eu vou falar um grande obrigado a gente de Nagorena por isso, que em 2019 me ajudaram muito bem e me ajudaram como deputado. Você lembra, o que eu quero dizer. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês 8 meses atrás também me ajudaram, e eu estarei hoje em vocês, e vocês são verdadeiros meus amigos. Muito obrigado. Obrigado. Nós, em ponedio, vocês pedem a sua escola, naquele ano, até agora, 260 mil reais na remont. E em conversa com Iga Ivana, eu acho que ele precisa de uma pequena ajuda. E na remontadeira, nós pedimos ele em caso de um подарão na sedeira 400.000 fãs na remont na remont na remont na remont na remont porque se fossem meus colegios deputados do Rio de Janeiro eles já mostraram que não precisamos não precisamos não precisamos mas tudo bem tudo bem Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Eu aprendi aqui, aprendi o seu alimento, aprendi o inglês. E essa escola influenciou na minha vida agora. E através do apoio da sua escola, eu construí um alimento contra o nação do Congresso do Congresso do Congresso do Congresso. E junto com a escola, com a primária, todos os anos tentamos ativar a sua escola. Eu quero agradecer a todos vocês. Miro, dobro e dobro. Obrigado por todos vocês. Eu sou Lugir e Dulcur doerschu do Congresso do Congresso do Congresso do Congresso do Congresso do Congresso do Congresso. E vocês sempre vão estar livre, a qual nós rockamos com respeito. Muito obrigado. O presidente do Radio Palavra Comissional das Programas do Programas do Direito do Prado Soumau da Comissão do Reito do Centro do Acredito do Reito do Acredito do Unicom do Reito. E nós goinghamos um bom trabalho com as infraestruturas e sociais para ajudar vocês. Para ajudar vocês, acho que é isso aqui no celular não é um governo. Obrigado. Obrigada, meu professor Dmitry. Bom dia, meus amigos, eu gostaria de convidar de todos os brasileiros da Moldova, hoje, com o Espírito Santo, com o templo do sábado. Sabem, como hoje a palavra nos seguidores, meu amigo Eona e nossa curiosidade, a Ucrã-Nagorina, a Ucrã-Nagorina, a Ucrã-Nagorina, a Ucrã-Nagorina, a Ucrã-Nagorina, a palavra sempre existente em Moldova. O nosso sábado, a Ucrã-Nagorina, a maioria dos sábados de Moldova, que vivem perto, 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 perto da rua ou perto da Ucrã-Nagorina e Ucrã-Nagorina. Viverm em paz, 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 paz. E para a Ucrã-Nagorina, a Ucrã-Nagorina, a Ucrã-Nagorina, a Ucrã-Nagorina, que Estes tempos passaram por um dia e minutos, e você sabe que o Moldova, o Ucrania da Moldova, o Dmitry com sua nova equipe de líderes, desde o primeiro dia do mundo, eles assumiram os bíblicos e até o dia. E gostaria que o nosso concerto, que organizou o agente do mês da Ucrania da Moldova, Para que os conceitos eram mais importantes, e menos falamos sobre os bens e o grusão. Sos cidadãos! Sos cidadãos! Sos cidadãos! Sos cidadãos! Sos cidadãos! Sos cidadãos! Eu tenho um presente. Eu tenho um presente. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Eu acho que para a ensemble, que estão no colores, vão ser mais agradáveis e vão se apresentar suas questões. Muito obrigado. Muito obrigado. eu não sei, eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, para manter a tradição e cultura do Estado de Moldova. Obrigado. 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 Nós convidamos que nos estejam ao lado, para a fim de festividade. E na cena, estarei junto ao meu companheiro, companheiro, o ensamblamento de danos do Stercianskê do Zvonecchie. Obrigado, Lílian Lúrstea, que é o grafo na Valea de Índia, orasul Lúdín. Legenda Adriana Zanotto 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 Estão bom muito bem. Lembram? Então vamos fazer uma espécieção no meio das mulheres. 1 3 4 Muitos, um outro. 1 3 4 E agora agora, os dois. Lá, 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 lá! Então lé, lá, 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 lá! Nós precisamos comer um músculo profundo Uma música que me mostrou muitos dos meus anos. Hoje vamos nos cantar juntos. Vamos nos cantar juntos? A CIDADE NO BRASIL 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 Sem ser um chefe de joão fruto, Não se escutei, não se escutei, Que eu venho de ti, a ti, ti, ti. Oh, meu irmão, 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 Estrela com os tempos Isso é um bom bairro, todos os pais, todos os cegos, todas as crianças que estão aqui, todos os que mais são minha irmãs e seus irmãos. Brate, guarde. Cadê a sua irmã? Quem, cadê a sua irmã? A minha irmã? Por que ela fique saudável. Segura a irmã? Para dizer que ela fique saudável. Amém. 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 com os companheiros de escurso, organizações etnoculturais e coletorais, e, claro, a vocês, nossos queridos amigos! Queridos amigos, aqueles que foram desde o início deste sábado, e aqueles que recebem os mais sinceros felicidades da parte do Conselho Regional de Rós-Can, junto com o presidente do senhor Vladimir, ele disse assim na final, mais eu tenho uma surpresa para vocês! Por isso eu quero dizer, em esta cena, a surpresa desta seara para o sábado, interpretou de música popular... Igor Rusu! Agradeço o aplausos ao convidado, Igor Rusu! Boa tarde, bem vim, v-am gásit! Boa tarde, bem vim, vim, oi, cempreia, doamne, a pedesa stradei, de vas! Mă bucur foarte mult ca astăzi fiam cu o munchie de melodii frumoase, din partea Consiliului Reunan și din partea Domnului Președinte, Vladimir Luiz Drenco, pentru dumneavoastră cerim mai alese melodii, și dacă știți bine să dansați sau să bateți din palmii, vântână cu apă rei și pentru toți dumneavoastră această melodie minunată pe care o cantăm, și sau cât nești bădă la cază! Mă zi cu gine! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL